E aí Me que é, me que é, família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ative as notificações, partilha o vídeo, comenta, porque isso também é notícia, você não sabia, está a saber a partir de nós, Então é notícia, ok, família? Ah, família, a nossa campanha para aprender na família de Santos, para aprender esses marimbantes que andarem a roubar o dinheiro público, continua, para você poder fazer parte da campanha, é simples, é só você se inscrever no canal, ativar as notificações, partilhar o vídeo e comentar, aí sim teremos mais chances de aprender esses marimbantes e de tirar o empelhado do poder, família, ok? Então, e para você que queres anunciar aqui no canal, é simples também, é só você ir na descrição do vídeo, tem lá os nossos contatos para parceria e divulgação, e você que queres denunciar, também, só ir na descrição do vídeo, tem lá os nossos contatos para denúncia, ok, família? Então, sem mais belogó, sem mais delonga, vamos para o que interessa, ok, família? E, ó, família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo, Angola não é um Estado democrático e de direito. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora, no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E, ó, família, como eu disse no início do vídeo, vocês devem ter visto, não ter que ver e ouvir de novo, é isto mesmo, Angola não é um Estado democrático e de direito, né? A Constituição da República, no seu artigo 2, a linha 1, afirma que a República de Angola é um Estado democrático e de direito que tem como fundamento a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes e interdependência de funções, a unidade nacional e pluralismo de expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa, né, família? E, ó, família, quem escreveu isso é o meu mano Leonardo Quarenta, né, meu tropa? Aí, estou-te devendo uma, né, meu mano? Leonardo Quarenta, estou-te devendo uma, estou-te devendo uma, já, é isso mesmo. O mesmo artigo na alínea 2, declara que Angola promove e defende os direitos e liberdades fundamentais do homem, quer como indivíduo quer como membro de grupos sociais organizados, e assegura o respeito e a garantia da sua efetivação pelos poderes legislativo, executivo e judicial, seus órgãos e instituições, bem como por todas as pessoas singulares e coletivas. Mas a realidade prova o contrário, assistimos o tempo todo violações contra os direitos humanos, falta de comida suficiente para o povo, famílias vivendo ao relento sem saberem por onde ir e por onde dormir, falta de saúde pública eficaz, centenas e milhares de cidadãos fora do quadro de ensino, primário, secundário e universitário, insegurança público-social, desemprego juvenil acentuado, os 500 mil empregos subiram ao céu, bairros e cidades escuras e emburacadas, falta de água canalizada e potável, autoritarismo judicial, prisões arbitrárias, mortes extrajudiciais, corrupção, nepotismo, torturas e tratamentos desumanos. Num país verdadeiramente democrático e de direito esses atos seriam severamente punidos pela lei, são atos inadmissíveis que violam explicitamente as normas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Artigos N. Indicador Ordinal Masculino S 5, 9, 11, 18, 19, 20, 23, 25, 26, sem mencionarmos o facto das repressões contra os manifestantes pacíficos no gozo dos seus direitos civis e políticos. O Estado Democrático é aquele Estado em que a soberania pertence ao povo, por sua vez o Estado de Direito é a forma de Estado que garante a salvaguarda e o respeito dos direitos e liberdades do homem, juntamente garante o Estado Social. O Estado de Direito implica a separação de poderes, executivo, legislativo e judiciário, implica o princípio de legalidade, implica a jurisdição administrativa e ordinária. No Estado de Direito a lei é o fundamento e o limite da atividade do Estado, a atividade estatal deve responder e corresponder os interesses públicos e deve ser proporcional ao objetivo, num Estado de Direito os órgãos estatais, as autoridades e os privados agem de acordo com o princípio da boa-fé. A Angola precisa de um novo processo de democratização, as liberdades de opiniões e de manifestações ainda são vistas como algo negativo, a imprensa é limitada, jornalistas, ativistas cívicos e sociais muitas das vezes são perseguidos e constituídos argüidos, por denunciarem actos ilícitos dos dirigentes, ministros, secretários de Estado governadores, diretores nacionais, Caso, o poder político continua centralizado na figura de uma só pessoa que é o Presidente da República. Vê-se a necessidade de uma reforma constitucional, os poderes dos órgãos de soberaria, a presidência, o parlamento e a magistratura, precisam ser bem definidos, no concreto o ordenamento jurídico angolano no seu todo apresenta uma série de lacunas normativas que precisam ser analisados e revistos devido às suas complexidades, que tornam inviáveis em muitos dos casos a aplicação correta e concreta das leis, tanto das leis ordinárias quanto das leis constitucionais. Um ordenamento jurídico é um conjunto de normas que disciplinam as relações jurídicas entre os membros de uma coletividade e os órgãos do Estado, são elementos normativos, expressos de maneira sistemática, que regulam a vida de uma comunidade dentro de um sistema jurídico. O objetivo principal de um ordenamento jurídico é garantir a pacífica convivência. A Constituição Angolana se diz ser atípica mas na verdade atípica não o é, por não existirem modelos atípicos na história do direito público e internacional, nem presidencial é, por não possuir características de um sistema puramente presidencial, também pelo facto do presidente angolano não ser eleito diretamente pelo povo, nem modelo parlamentar é, porque não existe relação de confiança entre o Presidente da República e a Assembleia Nacional, sendo assim, estamos perante a uma Constituição completamente fora dos parâmetros normais de qualquer modelo constitucional já existente. Portanto com esta Constituição é impossível termos uma boa administração do Estado. Em todo e qualquer sistema democrático e de direito, a Constituição que atribui poderes e competências ao chefe de Estado, é a mesma Constituição que estabelece limites de poderes ao chefe de Estado no exercício das suas funções políticas, de modo que haja equilíbrio entre os três os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Um presidente com super-poderes ou com poderes ilimitados põe em risco o status quo. Em Angola o chefe de Estado ao ter muitos poderes e ao nomear tudo e todos, artigos, artigos centésimo décimo nono, centésimo vigésimo, centésimo vigésimo primeiro, centésimo vigésimo segundo, centésimo vigésimo terceiro, centésimo vigésimo quarto, centésimo vigésimo quinto, centésimo vigésimo sexto, coloca em risco a gestão do Estado no âmbito da sua organização e do bom funcionamento das instituições públicas. Temos um Presidente da República que não conhece praticamente limites de poderes, porque a Constituição o permite de entrar, atuar e decidir com liberdade as questões relacionadas aos tribunais, poder judiciário, basta vermos que os juízes presidentes de todos os tribunais são nomeados diretamente pelo Presidente da República, o mesmo acontece com o Parlamento, poder legislativo, todos os diplomas e os decretos legislativos presidenciais são sempre aprovados com maioria esmagadora pela Assembleia Nacional, tudo porque temos um sistema político-jurídica que está ainda muito longe de ser democrático e de direito. Por outro lado é importante sublinhar que esta Comissão da Reforma da Justiça e do Direito, CRJD, criada pelo despacho presidencial nº 72-20, de 26 de maio, apresenta uma certa irregularidade, porque tratando-se concretamente de uma reforma judiciária, a iniciativa ou seja o acto de se criar esta comissão não devia ser da competência do titular do Poder Executivo. O Presidente pode e deve sim incentivar o melhoramento do sistema judiciário mas não pode agir em primeira pessoa como se o judiciário fosse um órgão auxiliar seu, ou como se esse fosse um órgão dentro das suas competências executivas. O Presidente desta comissão é o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, no sentido normal nenhum membro do Executivo, poder político, deve presidir uma comissão de natureza completamente jurídica, o Ministro Queiroz devia sim fazer parte da comissão apenas como membro não como presidente. Esta comissão devia ser presidida por membros da magistratura, ou seja pelo juiz presidente do Supremo Tribunal, Joel Leonardo, ou pelo juiz presidente do Tribunal Constitucional, Manuel Aragão. Esta comissão segundo as declarações feitas no dia 2 de junho pelo Ministro da Justiça, tem como prioridades de atuação, a reforma das leis orgânicas do Tribunal Supremo, do Conselho Superior da Magistratura Judicial e da Procuradoria-Geral da República. Esta comissão como é do conhecimento público deve coordenar a estratégia global da reforma e do direito no quadro da reforma do Estado, acompanhar o processo de implementação da nova organização judiciária, assegurando e facilitando a articulação dos diversos programas setoriais ligados à reforma, bem como dar continuidade e elaborar o processo de criação dos diplomas legais. Fazem parte desta comissão os presidentes dos Tribunais Constitucional, Manuel Aragão, do Supremo, Joel Leonardo, e de Contas, Isalgina Gamboa, bem como o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, e o bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, Luís Monteiro, entre outros convidados. Esta reforma está sendo feita de forma não muito transparente, por exemplo os juristas, técnicos e membros dos partidos da oposição deviam fazer parte desta comissão, cidadãos independentes e membros da sociedade civil especializados e competentes na matéria deviam participar e dar o seu contributo direto para a reforma da justiça e do direito. Portanto uma reforma só é reforma se tal reforma vem a melhorar em alguma coisa, verdadeira reforma, no funcionamento do Estado, caso o contrário em vão será esta reforma. O país precisa de uma reforma profunda em todos os aspectos, começando pela reforma do Estado no seu todo, reforma pontual da Constituição, reforma do nosso direito administrativo, reforma do nosso código penal e civil, etc, etc, porque temos um sistema judiciário e administrativo que é cópia do sistema português, um sistema que não se reflete em nada com a realidade angolana, precisamos de um sistema político-jurídico ligada à nossa cultura e tradição, sobretudo um sistema que produza resultados positivos a favor de todos os angolanos de cabinda alconene. Esta comissão para a reforma da justiça e do direito não irá dar em nada enquanto não participarem todos os autores incluindo o povo e a oposição. O ministro da justiça e dos direitos humanos, Francisco Queiroz, é o presidente desta comissão, mas na prática quem está movendo todas as peças dentro desta comissão é o doutor Carlos Feijó, ex-ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, foi Carlos Feijó o responsável pela criação desta atual constituição denominada atípica, e como já foi dito a nossa constituição não obedece nenhum princípio característico das constituições vigentes. Não existem constituições atípicas, a nossa constituição precisa ser redefinida. OBS, Angola precisa de um sistema dencrático que dá mais voz e ouvidos ao povo, os dirigentes angolanos precisam ganhar o hábito de fazer referêndum popular, o povo precisa ter participação direta nas decisões mais importantes e complexas do Estado. Por Leonardo 40, doutorando em Direito Constitucional e Internacional, mestrado em Relações Internacionais e Diplomacia, mestrado em Direito Constitucional, comparado, mas terem Direito Administrativo, mas terem Direitos Humanos e Competências Internacionais, mas terem Jurista Internacional de Empresas, mas terem Manajamento das Empresas Sociais.